Fala galera, vocês vão lá e inscrevendo o canal de fazer notificação aí, olha vocês aqui como pegar a senhora, eu queria uma camisa no seu grupo do Roblox, então é isso, primeiro você vai abrir o Chrome, mas aí você precisa de ter 10 Roblox, você vai pesquisar Roblox.com.br, não, não quero isso aqui não, você vai criar, depois deixa para o computador, agora eu vou abrir logo, mas eu não consigo criar camisa no meu grupo, você vai nesse criações de grupo, se o seu tiver em inglês é group creation ou alguma coisa do tipo, aqui ó, aqui ó, o meu é bero ou pão migazo né, a experiência eu não tenho nenhuma, mas eu criei camisa, camiseta, aqui ó, aqui ó, aqui ó a minha camiseta, aqui ó, não tá aparecendo, não sei porquê gente, mas como se é tipo é que pesquisa é um big man and sing, não, shopping não, é imagem, imagem, não imagem, imagem, imagem e aqui aí não volta 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 o bairro e aqui ó Beleza Nossa Mano Eu vou tipo Nesse aqui Eu vou fazer um Download do link Não é da minha imagem Não é da minha imagem A gente vai aqui Roblox Roblox Ponto com Barra Develop Aqui é o meu develop Você vai em Growth creation Também eu tô com 121 Roblox eu posso criar Custa 10 só pra Pra você botar a venda Aqui ó Minha camisa Não dá pra ver direito Tá muito Bugado Mas sim Eu vi o pinata É real Ó Escolher em arquivo Em arquivo A imagem que eu fiz ontem No meu celular Comum Esse daqui não é É no celular Comum É outro Vou que eu gravo o vídeo Clicar no Negócio Que você quer Aqui ó Clica Eu vou escrever O nome É Big Man King É só isso mesmo Você vai em Envio Daí Se vai aparecer Que sucesso Aqui Você criou Sua camisa Daí Agora Você pode ter Ela Aqui ó Criando 8 do 8 Aqui eu criei 6 do 8 E Ela Não tá Elas duas Não são famosas Porque ninguém Checa meu grupo E Ninguém tem Robux Pra comprar Então vocês vão Configurar Depois Colocar Tipo Aqui ó Se o show Têm As 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 Vou colocar A nova Descrição Big Lil Sam Da Sam Lembra Que antes Eu falava Sam Mas é Sam Gente Salvar Você clica Em promoção E vai Salvar Não vou ainda Vender Porque eu preciso De colocar o preço Vocês vão ativar Esse negocinho Eu vou escrever O preço Que eu quero Então vou colocar Então vou colocar Num preço de 2 pra cima Eu vou colocar Se é um barra raro Eu vou colocar A 12 Eu ganho 8 Robux Mas Aí eu vou em promoção Da 15 Salvar Aqui ó Gostaria de pagar Da EFabox De taxa Para Venda Esse item Aí de camiseta Você vai em Confirmar E pronto Já tá Salvo Agora eu vou Iniciar a página Aqui Vamos olhar Aqui Uai Que isso Não Tá bugado Tô com 111 Robux Beleza E agora Vamos ver aqui Vou entrar No meu Roblox Três séculos Do Z Nossa O que tá acontecendo Com esse Vou lá Isso aqui Não quer entrar Foi 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 Olha aqui Se tá bugando Não Uai Uai Eu não gastei Sem Robux Aqui Eu tô com 11 Robux Dois Que olha Aqui Vou aqui em roupas Camisetas Camisetas E aqui Do lado Nossa mano Que top Mas olha o Big Man Tem que checar Se o Bernal Opa atualizou Pelo amor de Deus Já deu um Um mês Que ele atualizou E não veio nada Não Se atualizar Mamo Autorizou Nunca Mas eu posso Eu vim tipo Aqui Meu perfil Bye Dream Entremo Um Crian... Olha só Não é Não é Criança Não é Não é Dezenove Tá Pega Vem grupos Tem um Esse aqui Buceno Também Loja Aqui Ó Não é O negócio Já filhado Eu não tenho Nenhum Adiando Aqui Ó Lmin Vem Vem Lá Tudo Criança Dona Logo Então eu sou o principal Galera, então Não se preocupe se você tem gostado, já vai, deixa um like Se inscreve no canal de bando Então tchau E Ai Ai Ai